Programa Entre Nós. Um oferecimento. Luminária. Up Design Inteligente. Oral Sim. A sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil. Olá! O programa dessa semana, como sempre, cheio de novidades. Vamos falar daquela cirurgia que remodela o bumbum. Mas que muita gente tem dúvidas e até preconceito, Alex. Pois é, dona Lilia. E o doutor Ricardo Proto vai desmitificar a gluteoplastia e nos fala sobre os mitos e verdades dessa cirurgia, que tem despertado cada dia mais o interesse de mulheres e de homens também. E o programa Entre Nós não se preocupa somente com sua beleza estética. Estamos de olho também na sua saúde física e mental. E para isso, nossa produção buscou duas especialistas que todas as semanas passará um programa de atividades físicas para você praticar em casa com resultados surpreendentes. Com certeza! Teremos a continuidade do quadro Diário de Uma Noiva. Será que é possível realizar uma cerimônia de casamento católico fora da Igreja, Alex? Hum, isso, eu não sei não, mas tudo isso e muito mais para você. Por isso, permaneça sempre entre nós! Mais um Entre Nós com Alegria! Beijo, beijo, beijinho, beijão! A gente sempre costuma dizer na nossa abertura, né? Ai, que saudade de você! Gente, é tudo mentira! A gente não se desmuda a semana toda! É ter saudade de xingar ela todo dia, né? Ai, a parte mais gostosa é quando a gente se encontra com você! É verdade, é verdade! Olha, o programa está fazendo sucesso e as pessoas estão mandando suas mensagens via Facebook. Você trata de fazer bem feito o seu serviço, a gente não vai ficar feio para o nosso lado aqui. Pensa comigo, mas eu estou fazendo errado! Nada, você está maravilhosa! Você me madura! Olha, estrearemos na próxima semana o quadro Fitness e Saúde! Afinal, praticar exercícios físicos para se ter um corpo em forma não basta! O importante mesmo é malhar com responsabilidade para uma vida mais saudável! Pois é, Alex, mas a correria do dia a dia muitas vezes nos tira da rotina da malhação. É verdade! O que acaba desmotivando muita gente, viu Alex? O programa Entre Nós, além de levar em entretenimento, vai levantar você do sofá e te incentivar a praticar o que você puder fazer aí no conforto da sua residência. E olha, duas especialistas em treinamentos funcionais. Ah, eu quero uma para mim! Para que duas? Eu quero uma para mim! Não, mas olha só as lindinhas aí! Olha! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Duas Adrianas! Isso, duas Adrianas! A Joia, que é você! E a Tavares! E a Tavares, né? Que bacana! Sejam bem-vindas, né? Obrigada! Entre Nós e eu fico muito feliz em recebê-las! Porque é um negócio assim, tem muita gente também que não gosta de academia, não gosta de estúdio, mas deve fazer alguma atividade física. Deixa eu só perguntar uma coisa, porque eu tenho sempre curiosidade. Quando a gente limpa a casa, a gente está fazendo exercício, é a mesma coisa? Sim, dá para a gente começar a já ativar um pouco o nosso corpo com a parte dinâmica, mas precisa sempre ter orientações, né? Da parte profissional, é isso que a gente vai estar buscando. Como aquele agachamento de torcer o pano no chão, né? Como passar o rodo, né? Olha, que legal! Quando ligam na empresa, eu quero falar com a Adriana, quando ligam no estúdio, como é que é? É uma guerra, né? A maioria liga nos celulares. Verdade? Que bacana! Há quanto tempo vocês atuam na área? Eu estou formada há 11 anos, né? E sou pós-graduária na área de personal há 7 anos. Você sabia que a Joia aqui já esteve na Austrália, você esteve? Na Áustria. Na Áustria, na Olimpíada, representando o Brasil? Eu sei de tudo sobre essa mulher. Que mulher? Ah, é a tua amiga, né? Pois é! Nossa amiga agora, né? E aí, como é que foi lá? Foi tudo bem? Sim, sim. Eu fui participar de um evento chamado Gymnastrada Mundial, que é como se fosse uma Copa do Mundo de ginástica geral. Certo. Acontece de cada 4, 4 anos, numa nação. E eu participei em 2007, na Áustria, né? Representando o Brasil. Antes, nós fizemos parte de uma seletiva, né? Realizada pela Confederação Brasileira de Ginástica, onde ela atualizou o grupo, né? Mostrando que nós somos aptos a representar o Brasil fora. E foi uma experiência incrível. Olha que bacana! Então não é a Olimpíada, então? É um campeonato? Não, é um... É um mundial. É um mundial. É como se fosse uma Copa do Mundo de ginástica geral. É o evento mais importante. A rádio... Viu? Ouviu? Não é o evento. Adriana Tavares. Vocês vão passar aqui pra gente algumas atividades, né? Pra manter a forma e cuidados de postura dentro de casa. Então isso é possível, Tavares? Sim, isso é possível. Quanto tempo de exercício? Como que a pessoa deve fazer esse exercício em casa? O importante do exercício é a intensidade. Você pode ter um exercício simples, mas se você fizer ele intenso, você vai conseguir gastar bastante caloria e conseguir o seu resultado. Ah, por isso que tem essa modinha agora de 20 minutos por dia, você perde não sei quantos quilos, é isso? É o HIIT. É o HIIT que fala? Sim. Então você faz 20 minutos e é o que basta. Sim. Mas aí ativa a articulação, melhora as articulações, tudo? Sim, ativa toda a parte do corpo. Tanto pra saúde quanto pra estética. E hoje o treinamento funcional que é a moda, né? Sim, sim. Como é que funciona isso, Duri? O treinamento funcional, ele ativa toda a parte do corpo referente às atividades do cotidiano de uma pessoa normal. Então ela ajuda para as atividades de limpar o chão, de limpar os vidros, evitando as lesões, para apalecer o corpo. Sim, lavar o carro. Tabando o cachorro. Sim, sim. Então é uma atividade que atua desde a parte estética como a parte de saúde, melhorando a parte circulatória, a respiratória, a postura. Ai, tá vendo o foco bacana? Então é excelente. Muito bacana. Eu vou dar um recadinho. Ô Benzi, meu marido, vou dar um recadinho. Não faz nada? Não faz nada. Sabe aquela louça que eu peço pra você me ajudar, dar banho nos cachorros? Não, louça não adianta nada. Você não queria ir pra academia? Aí, ó, agora os personagens estão aqui, ó, dizendo que você pode me ajudar em casa. Eu... Ah, safado! Eu detesto sujeira. Na minha casa, se tiver um negocinho, eu já pego a vassoura, já varro, já limpo, já abaixo, já limpo, não gosto, gosto de acordar cedo e ir movimentar. Tá limpando pouco a casa. Isso é atividade funcional, né? Isso é atividade... Não, eu não lavo roupa, né, minha amiga? Tá limpando pouco a casa. Lá na Únion, vocês fazem exercícios funcionais ou tem algum adereço, algum equipamento pra trabalhar? Como é que funciona lá? Sim, nós temos uma sala de treinamento funcional e tem os equipamentos de musculação também. Então a gente integra. E aí? Sim. Musculação super importante, né, Adri? Muito, muito importante. Nosso estúdio é um estúdio muito completo, né? Nós temos todo um equipamento de musculação, uma sala inteira só de atividades funcionais. Então a gente atende o nosso público referente à sua necessidade. Então nós vamos trabalhar a parte funcional e a parte de fortalecimento na área muscular, tá? Nossa, eu peguei nas duas agora durinhas. Dura, dura. Dura com pau. Você não tinha que ir montar ali e cortar os pulso de inverno? Não, você é duro com pau, deixa eu ver. Eu sei que você é invejoso. Você não é também mole, não? Não, não sou, não, filho. Ela é só um pouquinho, ela é tipo de biotipo, se você fizer um pouquinho, ela já fica durinha. Sim, sim. Exatamente. É preguiçosa. Por isso eu tô durinha, porque eu faço pouquinho. Ela tá com dor na coluna hoje aqui, não sei se você fez isso, mas... Ah, eu tô, gente, eu tô com uma dorzinha aqui, por isso que elas vieram bom pro dia, mas agora tudo mudou. A musculação, meia horinha a duas vezes por semana, tá bom ou não? A musculação? Pra começar, tá bom. Tá bom? E qual a diferença da musculação com o funcional, o treinamento funcional, tem diferença? Sim, sim. A musculação, ela trabalha o grupo mais na parte individual. Nós utilizamos muito as máquinas, né? Força muscular, e é um trabalho mais feito pra hipertrofia, né? O treinamento funcional, ele já engloba o corpo como um todo. Você trabalhando mais a parte de instabilidade, a parte articular, ajuda pra queima, pro emagrecimento, pra definição, ou seja, é o que tem de melhor hoje no mercado. O funcional é cardio, né? Aí você pode subir escada, você pode andar bastante, às vezes até correr e não tem aquela coisa. Você fica super bem. Dependendo da intensidade do funcional, você usa ele como cardiorrespiratório também. Porque tem gente que não gosta de musculação. É meio chatinho, né? Tem gente que não gosta de ficar. Sim. Então eu acho que se você fizer, o ideal é que pelo menos três vezes por semana você faça algum movimento contínuo. Sim, sim. Não é isso? Sim, sim. Qualquer pessoa pode fazer. Só precisa antes passar por um médico, tá? Pra ser avaliado. Levar uma avaliação, né? Levar uma avaliação. Sempre. Pra respeitar a sua necessidade. Mas qualquer pessoa pode fazer, sim. O que perde mais? A avaliação na musculação ou na atividade física? Depende da intensidade. É, né? Se for bem intenso, você pode perder tanto na musculação como no treinamento funcional. Esse exercício que eles fazem, como é que é? É violento aí? O HIIT. Não o HIIT, não. O HIIT é 20 minutos. O CrossFit. O CrossFit. Vocês são a favor do CrossFit? Vocês gostam? Não é muito perigoso? Tem gente que se machuca no CrossFit. É assim, todo exercício, toda atividade física, ela precisa tomar alguns cuidados. Então, são pra alguns padrões de pessoas e pra outros não, né? CrossFit, acho que alguém já tem uma... É pra todos, mas não é pra todo mundo. É pra todo mundo que já tem uma... Por exemplo, já tá inserido na vibe do exercício, né? Já tá acostumado. Isso, isso mesmo. Agora, eu preciso fazer uma pergunta. O Alex tá doido pra saber. Vocês atendem a domicílio? Então, dependendo... Atende o cliente lá, fazer o exercício dele na casa dele, se for preciso? Depende da necessidade, nós atendemos, né? Que necessidade, por exemplo? Sim, assim, uma pessoa que não tá podendo ir até o nosso estúdio devido a algum problema de saúde, alguma patologia... Bebê pequeno. Isso. Mas, normalmente, o nosso público, ele tá dentro do estúdio União Personal, porque lá nós temos equipamentos direcionados pro treinamento e a facilidade também de desenvolver o treino pra eles, né? Então, funcional, já tá inserido a caminhada, a corrida, a limpeza de casa, a lavagem do carro, o passeio pelo... andar no shopping, no supermercado, tudo isso é funcional. Sim. O que vocês fazem lá dentro do estúdio de vocês, quando dão uma atividade funcional, é orientar as práticas que as pessoas podem fazer com mais intensidade do que o que a gente faz no dia a dia da vida normal. É, o exercício, ele precisa ter começo, meio e fim. Certo. Sempre, né? Sempre. E vocês aconselham aí pra iniciar esse tipo de exercícios com vocês aí, né? O que é? A alimentação também, tudo isso conta, né? Sim, sim, sim. Uma boa atividade física, ela tem que estar vinculada com uma boa alimentação. Sim. Pra encontrar um dos seus melhores resultados, né? Você só come alface? Não. Claro que não. Não, isopor também. Isopor também, né? Isso. Você come bem, come bem, senta, come igual gente grande ou é aquela coisa igual passarinho? Não, a gente come com qualidade, né? Todos, assim, por trás, uma boa alimentação tem que vir uma boa nutricionista também. Come batata frita? Não. Come lanche de fast food? Batata doce. Batata doce. Batata doce. Corrida. Come essas coisas aí, pelo amor de Deus. Batata doce é ótimo. É gostoso, é gostoso. É gostoso. E quando come aquele ovo, ovo de manhã, acorda, já come ovo. Nossa, ovo puxê é muito bom, né? Não, puxê é puxê, puxê. Qual que você tá falando? Tá falando, não, eles cozinham, come isso aí, tudo isso é proteína, 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 depois come aquela barrinha que não tem gosto de nada, sabe aquela barrinha? Nossa, é, é, não sei pra que você leva aquela barrinha também. É proteína, querida, tudo é proteína, vai ficar musculosa. Agora, meninas, vocês estão vindo com um quadro maravilhoso aqui no programa Entre Nós, correto? Passem o seu recado, convida o povo a assistir, como é que vai ser isso? Toda semana estaremos aqui dando dicas de saúde, dicas de atividade física referente de membros superiores, membros inferiores, pra trabalhar o corpo como um todo, evitando as lesões, trabalhando a postura, uma pós-gestação, que nós trabalhamos, podemos também trabalhar dentro da gestação mulherada, tá? Olha que bacana, é bem bacana. É, tem gente em casa lá desesperada já, né? Sim, sim, então, assim, hoje não tem desculpa, né? A gente vai estar por aqui toda semana dando essas dicas, tá? Espero que todos vocês estejam nos acompanhando. Tem uma dica, se eu vou estar com essa, olha que mesa pesada, deixa eu fazer um exercício aqui, peraí, faz esse aqui, vai. Esse aqui é rapidinho? Olha, ele vai aprontar, Adri, olha. Vamos lá, como é que é, vai aqui, não é que é assim, ó? Ai, 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 ai. Olha isso. Ai, estourou a calça, escutei daqui. Faz aí, Lívia, faz aí, Lívia. Ah, não posso, eu tô com problema de colônia. Olha, isso aqui é um exercício, não é? Sim. Com certeza. Olha, isso aqui ajuda o quê, Nath? Os tríceps. Os tríceps. Tem que ficar a perna, não é isso? Isso. Tá vendo só que batom? Esse é um exercício, o que mais temos? Esses são uns que a gente vai mostrar pra vocês. Tem muitas coisas. Que legal. A gente vai tirar vocês do sedentarismo. Ai, adoro, e dentro de casa usando o que tem. Sim. E é verdade que tem exercícios de até 3 minutinhos que fazem o efeito? Sim, sim. Ai, tô doida pra ver isso, Alex. Então nós podemos utilizar, né, a vassoura de dentro de casa, o balde, né? Cadeira. Cadeiras. Saquinhos de açúcar. Saquinhos de açúcar. Podemos fazer o treinamento em dupla, como esses dois apresentadores estão aqui agora. Adoro. A gente vai mostrar em dupla também. A gente vai fazer junto. Que legal, muito legal. Olha, bem-vindas. Obrigada. Adriana Jó e Adriana Tavares, da Union Studio, né? O endereço aí tá aparecendo, da Union Studio, pras pessoas que querem já se preparar. Lembre-se, eu sempre falo, tratem a causa e não depois a consequência. E a causa, o exercício físico é fundamental. Eu só tenho que agradecer a apresentação de vocês duas. Tô mega feliz. O que vocês disserem nesses quadros, eu vou fazer. Pode ter certeza. Mentira. Eu vou sim, Alex. Eu vou fazer. E passa você também, hein? Que você tá precisando tanto quanto eu. E aproveitando. E seja, Alex, qual é o recadinho mara que você tem aí pra gente? Gente, eu quero falar de uma ideia revolucionária. Bem-vindos a WMB. Eu tô com o Volney aqui. Tudo bem, Volney? Como vai, Alex? Tudo bem. Você tá querendo montar sua loja virtual? Não tem tempo, não sabe como lidar com isso, mas quer ampliar as suas vendas? Volney, é possível todo lojista, então, ampliar seus negócios através da WMB? É verdade, Alex. Na verdade, a WMB Store é uma mega loja, onde nós montamos para o lojista a sua loja virtual, colocando seus produtos online, fazendo seus banners, cuidando da loja pro lojista. Nós montamos uma central de atendimento, toca aqui em São Paulo, em Sorocaba, em 11 capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Catarina, Brasília. Ou seja, vocês humanizam o atendimento também. É verdade. Hoje, as pessoas na internet têm a opção de comprar através da central de atendimento ou através do site online em 32 maneiras de pagamento. Você tá me dizendo que eu posso ter a minha loja virtual, vocês montam tudo, colocam nesse local, na WMB e vendem para o Brasil inteiro? Exatamente. Nós montamos a loja, nós fotografamos o produto e nós cuidamos da loja para o lojista. Ah, mas aí eu vou dizer uma coisa, tem que ser grandão para entrar? Ou pode ser qualquer tamanho de loja? Qualquer pessoa pode colocar os seus produtos, qualquer lojista, nós estamos à disposição de todo mundo aí. Olha que maravilha, que oportunidade para você ampliar os seus negócios. Converse com o Valneica, WMB e tenha grande oportunidade e a chance de crescer, porque afinal de contas, o mundo virtual está aí para poder melhorar ainda mais a sua vida e ser feliz. Valnei, muito obrigado, parabéns pela ideia. Muito obrigado. WMB, marque esse nome e faça mais sucesso. Alex, Alex, adorei isso, adorei. Já tô aqui entrando, já vou acessar, vou fazer minhas compras, enquanto isso, não saiga daí. Voltamos já já com um monte de novidades. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva, sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente, aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha 311 E olha só que delícia! Olha a gente aqui de volta! E agora mais um detalhezinho do nosso quadro Diário de uma Noita. Se você vai num casamento, óbvio, você sempre gosta, eu pelo menos adoro, levar uma lembrancinha. E graças a isso, para poder incluir aqui, nós vamos aprender aqui hoje com a Mônica do Aroma das Essências. Mônica, seja bem-vinda, querida, é uma honra, é um prazer. Eu estou encantada com tudo aqui, a nível cheiro, a nível beleza, a nível tudo. Qual é hoje a inovação que você vai nos apresentar aqui como um mimo, uma lembrancinha para aquele casamento? Eu não lembro de casamento de tudo, hein, Mônica? Mônica, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Obrigada! Estou adorando, só o fato de ver essas coisas lindas, aí eu já estou apaixonada. Eu nunca fui em casamento porque eu levei uma lembrança boa. Ai, que bom! Sempre fica para o final da festa. Mas normalmente são os convidados muito queridos. Eu nunca recebi lembrancinha. Não, mas normalmente a lembrancinha é só para os convidados muito queridos. Ah, tem o chinelo para dançar, aquelas coisas. É isso mesmo. E o que é isso daí, Mônica? Esse é o escaldapés. Escalapés. Como um mimo de casamento? Como um mimo de casamento. As nuvens têm procurado bastante porque todo casamento tem uma festa, uma balada. E outro dia os convidados estão todos cansados. Ah, bom regalos. Eles vão colocar o pezinho lá para descansar, né? E aí, como que eu recebo esse mimo? Ele vem no vidrinho, né? Vidrinho rústico, que também tem saído muito. A procura dos casamentos hoje é o rústico. E hoje eu vou ensinar a fazer o escaldapés. É muito fácil de fazer. Isso aqui chama-se vidrinho rústico. É um vidrinho. Então ele é toda uma embalagem rústica. Na rolha, no sisal, uma etiqueta básica. Não, não, larga nóis. Esse aqui já é meu. E olha, só vem com as iniciais, não é isso? As iniciais do noivo. Consegue pegar aqui, ó? Olha lá. Ai, que bonitinho. Ô, Mônica, isso aí, isso também, além de relaxar, descansar, acho que tira meio o olho gordo inteiro. É, ajuda a trocar as energias também. Porque o sal, né? Ele ajuda a fazer uma limpeza geral. A topo leveza, né? Porque na realidade, tipo, pessoas igual a Lília, que ela não tá acostumada... Já vai me abacalhar. Já vai me abacalhar. Já vai me abacalhar. Não tá acostumada com a noite, vai no casamento, né? Nunca viu festa na vida, é beber tudo e comer tudo e querer dançar a vida, porque o marido não leva em lugar nenhum. Aí o outro dia não consegue levantar, fica com as pernas pra cima, lá, né? Sabe o que é isso? Mônica, é inveja, porque eu sou convidada pra tudo que é festa e ele não. Você entendeu só por quê? Porque eu sou pouco, eu adoro festa, eu tô em tudo que é festa. Pode me convidar que eu vou, viu? Eu vou no seu casamento, eu vou na sua festa. Bom, enfim. Mônica, todo casamento que tiver lá no Ateliê das Essências, pode mandar convidar a Lília Galvão que eu vou. Pode deixar. E por isso que ela leva as lembrancinhas pra casa, viu? Como é que eu preparo essa delícia, Mônica? Vamos lá. É preparado com cloreto de sódio, aqui é o sal, que a gente conhece mesmo. O sal grosso normal, né? Isso. Nós vamos colocar as propriedades, porque tem óleo, tem mentol, que ajuda a tirar também a canseira das pernas, tem a ureia, que ajuda na hidratação e a essência que tem a função de dar o aroma pro nosso produto. Bacana. Aí você mistura tudo isso ao sal. Isso. Eu vou começar pelas propriedades secas, tá? Tá. Então esse daqui, normalmente lá no Ateliê... É gostoso de pegar, né? Eu gosto de pegar no sal, olha que delícia. Normalmente lá no Ateliê eu coloco uma máscara, tá? Mas aqui eu tô na TV, diferente. Tá, fica à vontade. Então é o Lauril, porque ele é muito fininho, às vezes a gente pode espirrar um pouquinho. Esse Lauril, o que que é? O Lauril, a função dele no produto é fazer espuma. Ah, bacana. Então tem uma espumazinha bem de leve, tá? É o Lauril em pó. Ok. Onde acha isso pra comprar? Eu tenho no Ateliê e aqui em Sorocaba vocês também encontram algumas lojas de artesanato, essas coisas que tem também. Ah, mas também Itapetininga é logo aqui. É. É, é, facinho. Ah, você é de Itapetininga? Sim. Eu estudei lá no Modesto. Ai, que legal. Um beijo pra Itapetininga, maravilha. Nossa, como vai ter mulher bonita naquela cidade. Eu saía na Virgílio, na Virgílio. Saía pra queirar as mulheres. Pode parar que você tá com essa cara de santa agora, você também não saía, não é? Não, o que que era? Ficava no convento quando era mocinha? Ficava. Viu? Virgílio. Fala pra ele, você não tem nada a ver com a minha vida. Fale pra ele. Eu namorei muito cedo, casei muito cedo. Saí muito pouco. Ai, perdeu a Bulus, era ótima. A Bulus? A Bulus. A Paulinho. Eu conhecia a Bulus, era ótima mesmo. Essa Perlinga é muito bom. Agora? A ureia. Só que a ureia, quando a gente coloca no produto, pra quem for fazer na casa, tem que colocar na composição, porque gestante não pode ir com ureia no período, né? Ah, então gente, olha, observação. Então tem que ter, contém ureia, na etiqueta de segurança do produto, tá? Eu vou colocar duas colheres de ureia. Então quem for grávida não usa. Gestante não pode usar com ureia. Não, não, tira a opção de colocar a ureia, que é só pra hidratação. O que acontece usar ureia? O que acontece? Então você... Dá umas manchinhas na pele, só na gestante. Ah, entendi. Então você gestante, já sabe, monte o seu escaldapé, que for casar, gestantezinha, casa que fica linda do mesmo jeito. Isso. Isso é o de menos. Só não esqueça, não monte o seu com ureia. Continuando? Vamos lá. Aqui eu tenho o mentol, diluindo em 20ml de álcool, tá? Ok. Já tô colocando aqui os líquidos. Ok. Eu trouxe o óleo vegetal de maracujá, que ajuda na hidratação. Toma um golinho, toma um golinho, já, que é bom? Toma um golinho. Lá que eu mostrei beijoso. Aqui é só o óleo. E a essência, eu trouxe a essência rosa do Marrocos, que é uma essência bem romântica. Deixa eu chegar. A noiva gosta bastante. Nossa, que delícia. É muito boa. Hum, bom demais, Alex. É um floral que eu vim procurar. Pra ali você coloca cravo do Paraguai, que rodo do Marrocos. Isso é coisa pra gente chique, filha. É incrível, Mônica. Sabe, eu ganho presentes, ele morre de inveja. Fala pra ele que inveja dá dor de barriga. Mas hoje ela vai me dar de presente, você não vai ganhar nada. Não vai, porque eu já ganhei o meu. Ai, que horror. Aí você tá montando, então, com escala pés. O que que eu vou colocar aqui? Pra fazer um charme, uma erva desidratada ou a pétalas de rosas desidratadas. Que não influencia na montagem. Não. É meramente decorativa. Só decorativa. Tá. Porque noiva gosta de uma coisinha delicada. É, porque daí ela dá esse efeitozinho assim, né? Minha querida, lembrando que não é pra noiva, só pra qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa. Alex, imagina que beleza. Hoje eu vou usar em casa, hoje, quando for embora da gravação. Isso, é pra os convidados. É, mas é fato. Olha, um dia cansativo, né? De trabalho, aquela correria, buscar criança no colégio, no curso, isso e aquilo. Chega em casa, fazia um escala pés assim, ó. Com esse produto, é incrível. É relaxante e revigorante, né, Mônica? Isso, é muito bom, né? Pode sim, viu? A gente tá falando aqui, obviamente, que de noivas, porque estamos aí no quadro, né, diário de uma noiva, que é importantíssima, e como lembrança também pros seus convidados, né? Claro, dança a noite inteira, né? Pode dançar à vontade, né, Mônica? Pode dançar à vontade, que outro dia vai ter como relaxar os pés, as perninhas vão estar lá todas relaxadas. Ai, que delícia! Tá prontinho. Pra quem for fazer na casa, gente, não tem segredo. Esse é um escala-pé perfeito, tá? É muito fácil de fazer. E depois de tudo misturado, nós vamos colocar no vidrinho, né? Se for fazer pra lembrancinha, decora. Que é vidrinho rústico, que você chama? É um vidro rústico, porque ele tem rolha e tem o sisal, né? É muito tranquilo aí. E coloca aqui facilmente, né? Coloca aqui, ó. Com uma luva, tá? Pode colocar com uma luva, não vai ter problema estar pegando o seu produto. Só colocar aqui, ó. Isso. Ele já vai dar aquele efeito, né? Agora, Mônica, legal, lindo, uma bela de uma lembrancinha. Mas você trouxe um negócio aqui que eu fiquei apaixonada. Eu tô muito envolvida. Eu quero saber, gente, sobre esta novidade para o casamento, tá? Esse é o bolo da sorte. Eu quero que você fala sobre isso, porque eu amei. Ai, vou falar. Vamos lá. Eu amei isso. Foi lançado agora esta semana e tem um ritual. As noivas estão procurando pelo seguinte. Depois da festa, em forma de lembrancinha, ela fatia o sabonete em formato de bolo e dá para os seus convidados numa embalagem acrílica. É um bolo de sabonete, né? Isso. É um bolo de sabonete. Aí depois de dar para a linda comer, sai um monte de borbulhas de água, né? Não, é para o banho. O que elas vão fazer? O pessoal leva para casa, leva o bolo para casa, o pedaço do bolo. E eles tomam um banho, não é isso? É. Ou seja, é esse pedacinho. Fazer os pedidos, os pedidos para casamento, namoro e através do sabonete, eles no banho eles fazem o pedido com essa fatia de bolo. É um ritual. Quem não pegar o buquê, então, pode pegar um pedaço do sabonete. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Nós vamos ao casamento, fica aquela luta, aquela guerra. Não, o buquê é meu, eu não quero ser a próxima a casar. Acabou, minha gente. Acabou. Ah, pegou o buquê. Ótimo. Vou pegar um pedaço do bolo da sorte. Não, mas pera aí, gente. Pera aí, pera aí, no jeito que tá difícil, tem que fazer primeiro que um bolo de sabonete gigante e uma pessoa só levar, porque não tem um pra casar mais não, viu, meu filho? Você já vai comendo um pedido na hora do banho da série. Se você tá desesperada, come o sabonete, morre, acaba tudo e pronto, acabou. Porque pra casar hoje em dia vai ter que... Ó, gente, olha que delícia, tá vendo? Só a simplicidade dentro dessa sofisticação ao mesmo tempo. É uma delícia, né? Então, como você viu, aqui, essa essência escaldapé, deliciosa, o bolo da sorte, que sabonete. Uma gracinha. Fatear e dar os pedacinhos aí para os seus convidados. E essa toalhinha, pra que que é essa toalhinha que tem aqui, essa caixinha, Mônica? É pra kit de madrinhas. Ah, kit de madrinhas. Isso, então convida as madrinhas e pode dar um mimo, agradando as madrinhas com presente e diferenciado. Bom, e como vocês já viram, né? A aroma das essências. Aroma das essências. Tem um monte de coisa deliciosa, gente. Tem um monte de inovações, como o bolo da sorte, porque esse bolo tá incrível. Tem essa banheirinha, mostra. Olha só, tem kitzinhos pra madrinhas, tem, olha, tem umas coisas lindas, lindas. Muito legal, hein? Bom, fala pra mim, meu amor, seu endereço, telefone e contato é esse que tá aparecendo aqui no link? Exatamente, é Venancio Aires, número 412, fica no centro, Itapetininga. Tá vendo só? Conheço, Venancio Aires. Você sabe que Itapetininga tem aquelas escolas lindas, né? A Peixoto Gumidi, a Fernando Prestes, não é isso? Tem, as três escolas. E a virgina de resende de ponta a ponta é uma delícia. Nossa, muito legal. Não é não? Bom, minha gente, é isso aí. Aroma das essências. Agora, nós vamos chamar o recadinho da Oralcim. Sim, Lilia, sucesso em todo o Brasil. A Oralcim traz a autoestima novamente, deixando o seu sorriso ainda mais bonito. Você já parou pra pensar qual é o poder de um sorriso? Pois é, o sorriso transforma tudo. O sorriso nos dá a autoconfiança, eleva a autoestima e nos aproxima das pessoas e nos traz combustível que precisamos para viver a verdadeira felicidade. Então, volte a ser feliz. Volte a sorrir com a Oralcim. Se você ainda usa uma dentadura, ainda usa uma ponte móvel e quer realizar o tão sonhado implante dentário, ligue agora, 3442-1342. Eu vou repetir, 3442-1342. Esse é o telefone da sua felicidade. Oralcim, sua referência em implantes dentários. O casamento religioso sempre traz muitas dúvidas, que nem sempre são fáceis de esclarecer, principalmente para os casamentos realizados fora da igreja. E para tratar desse assunto, hoje, no Entre Nós, temos aqui o Monsenhor Boanerges, ou Bonerges, não é isso, né? É, sobrenome em grego. Muito bem-vindo, Bonerges. Muito obrigado. Como é que você está? Eu estou bem com a graça de Deus e é uma satisfação estar aqui com vocês nesta oportunidade. Para nós é muito importante debater um pouco sobre esse assunto de casar fora da capela, se é possível, como podemos acertar esse tipo de casamento. Antes de mais nada, uma curiosidade. Dentro da burocracia da igreja, existem alguns cargos. Você leva o título de Monsenhor. Qual que é a diferença de Monsenhor para padre? Você não deixa de ser padre, né, Bonerges? Não, não deixo de ser padre. O título de Monsenhor, ele pode ser tanto uma honraria, como a distinção de um cargo. Eu sou o provincial, aqui no estado de São Paulo, da congregação dos padres missionários da Santíssima Trindade e da província e da província eclesiástica de São Paulo Apóstolo. Certo. Por isso, temos este nome distintivo. Mas, continua sendo padre. Não deixa de ser padre. O senhor ainda, pai, reza missa? Sim, ontem celebrei em uma capela nossa, numa comunidade, na verdade, em Tuiuti, no bairro do Passa 3, que é a comunidade carismática da Santíssima Trindade. E o senhor, padre, realiza muitos casamentos fora da igreja. Quais os requisitos para aqueles que querem uma cerimônia religiosa fora das dependências da igreja católica? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que não há sacramento do matrimônio fora da igreja. Verdade. É, não há. O que há, o que é possível, o que é possível, é celebrar o sacramento do matrimônio fora da paróquia, fora da igreja ou fora da capela. Fora de um espaço religioso. E, para isso, temos que cumprir as normas da igreja. Ah, entendo. Uma delas é justificar ao meu bispo, para que eu consiga esta autorização, um motivo muito forte por não celebrar dentro de um templo católico, dentro de uma paróquia. Entendo. Mesmo que os noivos queiram fazer um catamento religioso com efeito civil, seria isso? Sim, seria isso. O padre, o religioso, ele tem esta autoridade concedida pela lei 6015 de 1973, que o Estado lhe outorga o direito de celebrar um sacramento do matrimônio com efeito civil. Seria um juiz da paz, é isso? Isto. Então, só pode atuar como juiz também? Sim. Neste dia, neste momento, o cartório onde os noivos deram a entrada para o casamento civil, outorga ao padre uma habilitação, dizendo que ele está ali para celebrar o casamento civil com toda a autoridade que a República Federativa do Brasil lhe concede. Padre, quem quiser casar com o senhor, por assim dizer, eu quero casar com o padre, né? Então, é só chamar, é só chamar. Olha, é fácil. Onde eu encontro o padre Bonérgios? Primeiramente, eu vou dizer que é fácil. Se você tiver um noivo, escolha a data, o local e me chama, casa comigo, eu serei o celebrante. Ah, posso casar com o senhor então, padre? De casar comigo então. Olha, que incrível. Senhor Neges, para quem quer realizar esse sonho fora das dependências da igreja, então, como é que ele tem que, quais são os caminhos das pedras? O procedimento. Primeiramente, o contato via telefone, o telefone é de São Paulo, é o telefone do Instituto Católico Carismático, que é o 011-3447-0722. Ou, pelo e-mail, eu sou um padre moderno. Olha, tem o WhatsApp também. Tem o WhatsApp também, Facebook, da congregação é secretaria, arroba, capela, nossa senhora aparecida, aparecida, ponto org, O-R-G. Envia um e-mail para lá, dizendo o nome dos noivos, a data, horário do casamento e um local. Que nós entraremos em contato e agendaremos uma reunião, o contato só pode ser pela internet. A partir daí, as tratativas são presenciais. E em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Olha que honra. E não podemos esquecer que tem que fazer um curso de noiva. Tem que fazer um curso de noiva, é importante. Maravilha. É importante. É importante para dar toda a orientação. São regras básicas para que a pessoa saiba por que ela está procurando igreja para casar. Exatamente. Padre, foi uma honra muito grande tê-lo conosco. E aí, Alex? Muito mesmo interessante. Parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz e honrado. Obrigado. E olha, a Lilian tem um recado para a gente da Life Clinic. Fala aí, dona Lilian. Pois é, é isso mesmo, Alex. Se tem um dos recadinhos que eu mais adoro passar aqui em nosso programa, entre nós, é Life Clinic. Clínica médica e odontológica popular. Popular, popular de verdade. Ou seja, uma consulta com um especialista de um clínico geral, ou melhor, psiquiatra, neurologista, um precinho desse tamanhinho. Você não acredita. Você não acredita. Por quê? Saúde pública? Caos. Fato. Isso é fato. Mas Life Clinic, clínica médica e odontológica veio para fazer a diferença e cuidar do seu bem mais precioso. Sua saúde. E agora nós vamos dar um intervalinho. Não saia daí. Nós vamos voltar com gluteoplastia. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva, sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente, aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Agora você pode ter sua loja virtual com facilidade e segurança. WMP Store. Compromisso em vender e distribuir seu produto com rapidez e eficiência em todo o território nacional. Além da criação da sua loja, auxiliamos na produção de imagens, banners e ofertas exclusivas. WMP Store. Vendas online ou através da nossa central de atendimento. WMP Store. A solução completa que impulsiona suas vendas na internet. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades você encontra na Updesign Inteligente. Sua tecnologia avançada somada à criatividade satisfazem os clientes mais exigentes que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Updesign Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Estamos de volta com mais, sempre muito gostoso, porque os assuntos são pertinentes e que levam informações de qualidade ao nosso assinante, né? Sempre sente conhecimento, conhecimento. Por que você está me olhando desse jeito? Está bonito você e você diz, eu sempre admiro você, anda bem vestida. Muito obrigada. Você tem muito bom gosto. Vai estar à sua altura, né? Muito bom gosto. Está meio amassado aqui, mas tudo bem. A próxima vez você passa melhor, tá? Ai, está vendo só? É, mas filha, vai fazer o quê? Eu sou observador. Você bate a sua... É por isso que eu gosto de bater papo com o nosso cirurgião plástico, o doutor Ricardo. Bem-vindo. Tudo bem. Bem-vindinho, meu tia. Tudo bem. Bem-vindinho. É lá, vão ter, meu tia. Você gostou, meu francês? Gastei meu francês agora, né? Está gastando. Está com a língua afiada. Não, não falei francês? Não. Não, não. Você está bom, meu querido? Eu já falo da coisa mais popular, minha vez. E aí, meu querido, você está bom? Estou bem, e vocês? Tudo ótimo. Um assunto melhor que o outro aqui, né? Esse assunto é uma coisa que me interessa muito. Não para eu colocar o implante de glúteos, que vocês falam, né? Sim. Mas porque realmente é uma mudança cinematográfica no mundo das mulheres, principalmente, né? A chamada gluteoplastia. Repete. Repeat, please. Gluteoplastia. Gluteoplastia. Gluteo. Gluteo. Gluteoplastia. Como muda, hein, doutor? É, é uma cirurgia que vem aumentando bastante aí para o cura nos últimos times. Não, e fica lindo, né? Fica demais. Fica um topô, incrível. Mas é todo mundo tem que colocar quando faz a gluteoplastia ou quando você tem um bubuzinho um pouco menor, tem como aplicar alguma coisa para ele ficar um pouquinho mais redondo? Bom, na verdade, o aumento dos glúteos, ele pode ser realizado de três maneiras aí. Então, a primeira, né, que eu considero aí a maneira mais segura, é o uso das próteses, né, dos implantes de silicone. Então, essa é a gluteoplastia de aumento com o uso das próteses. Pode ser realizado também o uso de substâncias, né, os preenchedores, né, mas nós tivemos aí uma confusão grande aí na mídia nos últimos tempos, né, de uma atriz famosa com o uso dos preenchedores, né, e também com enxerto de gordura. Por exemplo, o paciente faz uma lipoaspiração e o cirurgião acaba aproveitando essa gordura para fazer um aumento, né, do contorno melhor aí nos glúteos. Funciona? Funciona. Mas o enxerto de gordura, ele tem um problema, a absorção dele é muito grande. É rápido, né? Então, tem trabalhos aí que mostram que a absorção é de 30% a 100%, ou seja, o paciente pode absorver todo aquele enxerto com o tempo. Não é uma rejeição do organismo. Mas não fica com um calombo no lugar ali, porque um lugar fica mais cheio, outro lugar mais vazio. Como é que faz? Para ter uniformidade depois? De maneira alguma coisa. É lindíssimo. Mas o cirurgião acaba fazendo uma distribuição um pouco mais uniforme. Com a própria gordura da lipo? Exatamente. Com a própria, a gente retira do corpo, cintura, ou coisa parecida, né, doutor? E reaplica no bumbum, é isso? É o que aí leva um nome um pouquinho mais chique, deixa de ser uma lipoaspiração e torna-se uma lipoescultura, né? Ah, lipoescultura. Então não é só no bumbum, pode ser em outros lugares também. Pode ser. Na perna, onde você precisar, né? Pode ser, se o paciente tiver, por exemplo, às vezes a paciente tem uma falha, né, uma uma valinha, um afundamento, né, principalmente nessa região lateral dos glúteos, o cirurgião vai e injeta. Doutor, como é feita a cirurgia? Me conta. A cirurgia é sempre realizada em ambiente hospitalar, né, agora vamos especificar aí mais a prótese de glúteo, né? Feita em ambiente hospitalar, é com uma incisão única, né, que é uma incisão feita entre os dois glúteos, o cirurgião consegue acessar os dois lados. Ao contrário de mama, né, que tem que ser uma incisão em cada mama. Então, o glúteo só, apenas com uma única incisão, o cirurgião consegue acessar. No suco interglúteo, que chama. Ah, legal você, hein? Vamos lá, doutor. Na região que separa aí os dois glúteos. Isso, no rego. No rego. E isso, naquele... Ali faz um cortinho, ali você coloca o sujeito. A nossa linguagem é essa, gente. Mas então não é tão agressivo? É, é uma cirurgia aí... Mas que dói muito? A dor é variável, Alex. A gente não pode já falar, às vezes o que dói pra uma pessoa não dói pra outra. Mas é uma cirurgia que tem um pouquinho mais de dor, porque atualmente as próteses elas são colocadas, né, intramuscular. Sim. Dentro do músculo glúteo máximo. Então, toda vez que nós trabalhamos aí com musculatura, o paciente tem um pouquinho mais de dor, né? Existe algum preparo que eu tenho que ter antes da cirurgia? Não, realizar os exames pré-operatórios, né, de preferência passar com um anestesista ou um cardiologista pra ser liberado pro procedimento. O mais importante aí seria mais a questão do pós-operatório. É, não posso sentar? Tem que ficar sempre com o bumbum pra cima quanto tempo. Aí eu não ganho até porque... Eu imagino operar e ver o que vai fazer aqui. Eu digo aqui, estamos aqui com o doutor Ricardo Proto. E aí, doutor? Ai, que desculpa. Isso é o máximo. Ai, ai, ai. Agora, agora, não foi uma pergunta. Ai, caiu tudo nisso. Doutor, a coisa mais gostosa, gente, deixando claro, esse programa é exatamente... Ai, você, imagina você. Essa delícia. Doutor Ricardo Proto, esse médico conceituadíssimo que traz pra nós essa liberdade de interagir com ele dessa maneira. Agora, doutor, por gentileza... Quanto tempo a gente fica sem sentar? Doutor, por gentileza, como é mesmo aquele nomezinho onde o senhor faz o cortezinho ali pra colocar as prontas? É no sulco interglúteo. Sulco inter... Sulco inter... Sulco inter... Na nossa linguagem é o quê? É pé. Rego, rego, rego. Rego, rego. Mas quanto tempo fica sem sentar, doutor? Na verdade, o paciente pode sentar logo na primeira semana. Verdade, doutor. Nós sentamos errado. Todo mundo... Eu brinco com as pacientes. Eu falo assim, você vai sentar numa cadeira, numa superfície rígida, de preferência, evitar, assim, sofás ou poltronas, né? De preferência numa cadeira. E como se fosse jantar na casa do seu namorado a primeira vez. Aquela postura, aquela elegância, aonde você vai sentar em cima dos glúteos... Peraí, como... Na verdade, não vai sentar em cima dos glúteos. Não em cima dos cóccius, né? E outra coisa, e aplicar uma injeção, por exemplo? No glúteos, não pode mais. Nunca mais. Eu até brinco com as pacientes e falo, ó, coloque uma etiqueta no seu RG ou na carteira de motorista. Sou portadora de prótese glútea. Por quê? Se ela sofrer um acidente, por aí, entrar desacordada no hospital e um dos medicamentos for intramuscular. Nossa! Então, aí, ela tem umas outras opções, né? Na região lateral da coxa, pode-se aplicar uma injeção, ou na região do deltóide também. O procedimento é muito parecido com o da mama. Acho que o da mama é até um pouco mais complicado, porque você tem que fazer dois cortes, não é isso? Foi no contrário. O da mama é muito mais simples. É mais simples. Hoje, uma prótese de mama é um cirurgião bem treinado, faz de 40 minutos a uma hora. Uma prótese de glútea é um pouquinho a mais. É, foi exatamente. Agora, analisando o que ele disse, é muito mais complicado. Eu concordo. O senhor falou que abre ali a musculatura, tem todo um implante ali, né? É, estou dizendo que, na realidade, a gente não entende. Por isso que é a pergunta, né? Para saber o que é mais fácil. Então, a de glúteos acaba sendo mais... Acaba sendo uma cirurgia um pouco mais complexa que a de mama, com certeza. Incrível, doutor. É uma honra, porque eu aprendo muito com o senhor, doutor. Mas eu também aprendi muito aqui na TVR. Inclusive, a Carol aí nos informou que o Papo Médico está voltando aí com uma reestreia. Foi um programa que eu apresentei durante um bom tempo. Eu aprendi muito na televisão. E o que essa televisão cresceu aí é totalmente merecido. Que maravilha! Olha que posto de um vinho da gente, ele é um fofo. Vocês precisam conferir, meninos. É gente da gente. Doutor Ricardo, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo em nosso programa. Obrigado a vocês aí por essa oportunidade. Tá bom? A próxima traga um vinho para a gente tomar juntos aqui, tá? Que delícia. Para ter um papo nos bastidores, claro. Pode trazer um vinhozinho para a gente, que a gente ia ser. É o gin tônica. Ah, gin tônica agora é a moda, né? Agora é a moda, gin tônica. É a moda. Vamos falar sobre esse assunto. Carol, por exemplo, da produção sobre bebidas alcoólicas pouco calóricas. Exatamente. E nós temos um recado agora para a galera, hein? Ah, por ver. Anota aí. Eu quero falar de um assunto muito importante para a família de Sorocaba e toda a região. O cartão de todos. Que maravilha, que sucesso. Você sabe que hoje o plano de saúde está muito caro, né? Então você precisa ter um plano que possa ajudar a sua família, o diferencial, o conforto, o carinho para você, para a sua esposa e para os seus filhos. Com apenas R$ 19,50, o cartão de todos proporciona para você muita saúde. Confira o nosso BT. O que é importante para você? Saúde. O que é importante para você é importante para todos. Com o cartão de todos e mensalidades de apenas R$ 19,50 por família, a sua saúde e de seus dependentes está protegida. São mais de R$ 133 unidades e mais de R$ 1,5 milhão de famílias satisfeitas. Você ainda tem descontos nas áreas de educação e lazer. O maior cartão de descontos do Brasil foi feito para famílias iguais à sua. Acesse e faça o seu cartãodetodos.com.br. Você viu que maravilha? Cartão de todos. Eu já tenho o meu. Agora só falta você. Agora você pode ter sua loja virtual com facilidade e segurança. WMP Store. Compromisso em vender e distribuir seu produto com rapidez e eficiência em todo o território nacional. Além da criação da sua loja, auxiliamos na produção de imagens, banners e ofertas exclusivas. WMP Store. Vendas online ou através da nossa central de atendimento. WMP Store. A solução completa que impulsiona suas vendas na internet. O momento mais importante de todos merece um cuidado todo especial. Acesse Grande Gente. A maior loja de enxoval e decoração para quarto de bebê do Brasil. A decoração dos seus sonhos. Com parcelas a partir de R$ 99,00. Grande Gente. A vida começa com um sonho. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada somada à criatividade satisfazem os clientes mais exigentes que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Estamos de volta com mais Entre Nós, com muita alegria e descontração, ao lado da minha amiga maravilhosa Lilian Galvão. Aliás, a alegria é uma coisa que nós temos que manter sempre. E para isso tem que dormir muito bem. A gente passa uma boa parte do tempo dormindo. Por isso, a Loja dos Sonhos Colchões tem grandes ofertas. Colchões maravilhosos. Um mais interessante que o outro. E o mais importante de tudo, eles vendem, sabe o quê? Qualidade. Confere as ofertas da Loja dos Sonhos Colchões em Sorocaba e toda a região. Sim, meus queridos, estou aqui na Loja dos Sonhos, que desde 1994, fazendo da vida um grande sonho. Não é demais esse lugar? O que mais se preza aqui é pela qualidade, porque você merece, não é verdade, Gi? Gi, querida. Que prazer, Alex, ter você aqui na nossa loja. Muito bem-vindo. Muito gostoso. Você falou uma coisa certa, Alex. A Loja dos Sonhos trabalha, acima de tudo, com qualidade. É importante pra vida das pessoas? Sim, com certeza. Tem oferta hoje pra gente? Temos oferta, Alex, com certeza. O que nós temos? Nós temos essa linha aqui da Probel. A Probel também é uma empresa conceituada, mais de 73 anos no Brasil. E nós trabalhamos com essa linha também exclusiva. Olha, o colchão com 30 centímetros de altura, com esse pillow super, um pillow super confortável, com esse tampo em malha e apenas, Alex, 10 parcelinhas de R$ 139,90. Eu não posso acreditar, colchão Vogue por apenas R$ 139. Loja dos Sonhos, venha conferir, comprar o teu colchão, que eles vendem aqui, acima de tudo, com a qualidade. Beijo. Beijo. Esse é o recado da Loja dos Sonhos. Vender qualidade pra você dormir muito bem. Línea, minha querida, você sabe que Orlando é muito visitada nos Estados Unidos? Você tem ideia de como vai ficar aquela cidade em 2020? Não, mas você viu que delícia, que delícia. O programa do nosso amigo Henrique Durante. É, que passa aqui na TVR, um baita de um programa. Não é? O Henrique mora lá. Ele mora. Sim. E agora ele vai fazer o Orlando 2020. Como será, hein? Vamos dar uma olhada? Orlando 2020. Orlando é uma das cidades mais visitadas do mundo. Aqui, o lazer é mais que uma atividade. É um estilo de vida. Agora, essa região passa por uma grande transformação, construindo gigantescas maravilhas. Conheça agora o projeto Orlando 2020, uma cidade inteligente. Orlando é o destino mais desejado dos Estados Unidos. Só em 2015, mais de 66 milhões de turistas visitaram Orlando. Sua localização é privilegiada. Aqui, o ritmo é comandado pelo sol e pelo agradável clima tropical. Um lugar como este não pode parar. Grandes obras estão sendo realizadas simultaneamente em vários pontos, transformando a paisagem da cidade. Mas esta vocação grandiosa não é de hoje. Há mais de 45 anos, Orlando embarcou em um projeto de construção exorbitante, quando Walt Disney anunciou a construção do Walt Disney World Resort, que se tornou o cartão postal da cidade. Os maiores parques do mundo estão localizados em Orlando e as novidades não param. A Universal Studios está erguendo seu primeiro parque aquático, o Volcano Bay. Também o seu luxuoso hotel, Lois Safari Falls. A Disney realiza obras gigantescas no Disney Hollywood Studios, Epcot e Animal Kingdom. O centro de entretenimento Disney Springs foi totalmente reformulado. Investimento multimilionário e um verdadeiro batalhão de trabalhadores no meio das ruas de Orlando. Isso define o Ultimate I-4, um importante megaprojeto que já está modernizando a mais importante estrada na Central Flórida, a I-4, que irá ligar o Atlântico ao Golfo do México e toda a região de forma segura. O Aeroporto Internacional de Orlando irá inaugurar um novo terminal, ampliando sua capacidade. Sair daqui será ainda mais fácil com o Airport to I-Drive Train, um corredor de 14 milhas, onde o moderno trem irá ligar o aeroporto ao centro de convenções na International Drive em poucos minutos. Este é o Bright Line, um trem de última geração que este ano será inaugurado na Flórida, levando passageiros entre Orlando e Miami num moderno trem de alta velocidade e de viagem super agradável. O turismo esportivo em Orlando continua crescendo. O Orlando Magic, que fez histórias com grandes astros como Grand Hill, Tracy McGrady, Dwight Howard e o lendário Shaquille O'Neal, continua a inovar. Agora, com o Orlando Magic Complex. A popularidade do Orlando City Soccer vem crescendo muito nos últimos anos, tanto que agora a cidade decidiu dar à equipe o seu próprio estádio no coração do centro de Orlando. Um novo parque médico já está fazendo história. Trata-se do Lake Dona Medical City, um grande complexo destinado para as pesquisas na área da saúde e avanços da medicina. A segunda maior universidade dos Estados Unidos está aqui em Orlando. A UCF, Universidade da Central Flórida, está criando um novo campus em Downtown Orlando. Investimentos em imóveis passou a ser palavra-chave em Orlando. Muitos projetos imobiliários estão sendo lançados diariamente, seja para moradia ou turismo. Vários fatores levam os estrangeiros a desembarcarem nos Estados Unidos com suas famílias. Dentre elas, a possibilidade de proporcionarem um estudo de qualidade aos filhos. Em Windermere, Lake Dona e outras áreas, existem várias escolas de excelente qualidade, desde o Kindergarten e Elementary, passando pelo Middle e High School. Mas, Orlando não para. Enquanto você assistia esse vídeo, mais de 5 mil pessoas entraram nos parques da Disney. 45 voos chegaram ao aeroporto internacional, trazendo centenas de turistas. Mais de 100 mil pessoas fizeram seus pedidos nos mais de 5 mil restaurantes da região. E aproximadamente 30 novas opções imobiliárias foram lançadas em toda a Central Flórida. Bem que podia ser ensorocada, Sra. Orlando. Não é? Não, mas eu vou falar. Agora uma coisa que eu queria dizer, gente. Ô diretora, minha diretora, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou... Ô Orlando, não, Orlando, não, Henrique. Henrique, me leva a trabalhar com você, porque com certeza, seu programa deve ter glamour, deve ter tudo. Porque, ói, ói que situação. Que isso, Lilian? Que isso? Para aqui daqui. Meu, para que vai rasgar a minha. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Alex, me explica e fala que foi comunicado. O que que significa isso? É que eu tava com outro sapato. Aí mandaram... Nossa, é que seu pé aqui não tinha. Lógico, é a minha nossa. Aí eu coloquei meia preta no sapato. Aí eu tirei pra não... Ah, é daqui, vai. Não tem explicação. Ai, como você é chata, gente. Ai, gente, acabou o programa. Você é ridícula. Não, seu, não acabaram. Não, foi muito incrível. Eu vi, eu vi, gente. Eles tirando a minha. Não, essa minha tá esquentando meu pé. Tirou e ó. Não é por causa disso, não combina o preço. Olha lá. Vai cá, um abraço. Eu adoro você. E eu adoro você. Meu, essa orelha, você machucou. Exatamente, eu ando armada. Gente, acabou o nosso programa. Ai, que saudade. E o Orlando, o programa de Orlando aí, qualquer hora, volta com a gente aqui, viu? Todo domingo vai estar conosco. Na TVR. Ah, é. É muito legal a ideia, muito legal. Então, um beijo. Beijo. Continua seguindo a gente pelas redes sociais. Dá beijinho, mamãe. Muito bom. Bito, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Sua louca, pare com isso. Ah, ficou da hora. Fala sério. Proto vai desmistificar a gutiopacia. E o doutor Ricardo Proto vai desmistificar a gutiopacia. Programa Entre Nós. Um oferecimento. Luminária. Up Design Inteligente. Oral Sim. A sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil. A sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil.